Fala galerinha, aqui quem fala com vocês é seu amigo mascarado noturno Juba Nerd E galera é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos mais uma parte do detonado do Batman Arkham Knight Estamos na parte dos desafios ainda E o bom de você fazer esses desafios é que cada vez que você completa eles você ganha um ponto, o aim Para você estar usando na melhoria do seu batmóvel, na melhoria da sua armadura e assim por diante Você vai melhorando diversos itens no seu personagem Então curte aí, fiz alguns desafios 2 ou 3 se não me engano Estamos chegando no final dos desafios para retomar a história normal Mas os desafios são essenciais para nós fazermos porque dá um upgrade geral no nosso personagem Beleza galera? Só peço rapidinho para vocês aí, está vendo o like aí? Deixa o like rapidinho de vocês, o like de vocês é muito importante mesmo para o nosso canal E quem não for inscrito, eu sempre convido do fundo do meu coração Então inscreva-se aqui nesse canal, aqui a gente pequeno, humilde, mas aqui todo mundo é bem-vindo Beleza galera? Beijo no coração, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo meus amigos Não vai demorar muito, a gente vai ser rápido Mas o que? Não acabei, e você? Ele apareceu do nada Vamos lá, sem ver Se quiser rezar Batman, a hora é agora Acertem ele Vou pegar ele O que a gente faz agora? Vou te deixar em pedacinhos Ele é o meu Vamos Vamos, precisamos pegar ele Vai ser divertido de matar Batman Vem da linha pra você Por que você não pega ele? Vai dar pra você Vamos, peguem ele Peguem ele, rapaz Vem Vamos lá Ele apareceu do nada É hora de morrer O que a gente faz agora? Isso vai ser verdade, a gente garante Perdeu Se vai morrer Poder é você Batman Semuação completa Semuação completa Simulação ativada Simulação ativada Falha na simulação Simulação ativada Simulação ativada Falha na simulação Simulação ativada 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 Simulação ativada. 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 Simula 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 ativada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.